Olá, tudo bem? Na semana passada a gente falou sobre o Vitanol A, que é um dos derivados da vitamina A. E essa semana a gente vai falar de um outro derivado da vitamina A, que é a isotretinoína, o famoso rocutan. Um medicamento que muita gente usa, principalmente na adolescência, pra acabar com as espinhas. Mas tem que ter muito cuidado pra usar ele. Então, vem entender por quê. Seja bem-vindo, eu sou a Giovana e todas as terças-feiras a gente fala de cosméticos por aqui. O rocutan é um medicamento que vai agir de dentro pra fora em busca de eliminar as temidas espinhas que acontecem principalmente na adolescência. Mas por ser um medicamento tão potente, você precisa de uma série de cuidados antes de começar a utilizar. Por exemplo, o médico vai pedir uma série de exames de sangue pra entender como está o seu corpo e, principalmente, o seu fígado e se vai ser possível você tomar aquele medicamento. Além disso, ele é teratogênico, que significa que dá má formação em fetos. Então, se você é mulher e está em período fértil, você tem que fazer um teste de gravidez antes de utilizar. E também assinar um documento se comprometendo a usar um método contraceptivo pra não engravidar no período que estiver em tratamento. E, além disso, ela tem que fazer um teste de gravidez todos os meses do tratamento pra garantir que ela não esteja grávida. E aí você pode imaginar que é super controlado mesmo pra você comprar um medicamento desse. Em relação à data da receita, você ir comprar na farmácia e lá mesmo na farmácia você vai ter que preencher uma série de documentos pra retirá-lo. Como a gente viu semana passada e essa semana, a vitamina A apresenta resultados muito expressivos, mas tem que ter muito cuidado pra utilizá-la. Por isso, é o papel do dermatologista acompanhar você antes, durante e depois de tratamentos tão sérios como esse. Gostou dessa informação? Então não esquece de clicar aqui embaixo em gostei. E se tiver alguma sugestão de tema, é só escrever nos comentários aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você perdeu o vídeo da semana passada em que eu falei sobre o Vitanol A, é só clicar aqui e conferir o vídeo completo. E se você gosta de cosméticos pra pele, tem essa playlist que tem todos os vídeos aqui do canal que falam de cosméticos desse tipo. E se você gosta 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 de cosméticos desse tipo. Obrigado.